Novinha, preste atenção que o N vai te falar Tu tu vir da barra pra tu se envolver com os cria da favela Balançando esse lança, essa mina se emociona Pra ela ficar teguinha, ela brotou lá em casa Pra fazer aquelas coisas que você já tá ligada Ela manda, manda, dê muita bala, cê precisa saber disso De olho nos inimigos Muita bala nos falsos amigos Muita bala nos meus inimigos Estrada e trajadinha, ela se amar Essa lourinha, essa morena, ela se ama No porte do pai, tem um AK cromado Pente adaptar aonde eu passo, eu sou o destaque Flash, flash, flash Cara, eu vou ser quando eu precisei Desde menor sozinho nessa vida Tudo que eu tenho, eu conquistei Eu batalhei, eu sonhei Menor sonhador que veio do pouco Eu, minha mãe, N7 Passa a pijão da vireira de bota-fota com o meu mano, mas o China ainda vai passar, viagem Tô toda peça da lalá Fogo no balão Menor na melhor gestão Desde o tempo de tirrasa Eu já sabia que eu ia fazer isso Falei a cara na cena, na estratégia Porque na emoção você se fode Bota a cara se tu quiser morrer Transparência e disciplina Caio no vídeo e chacina Pô posturado e trajadinho Com a nova e na cita fumando um balão Eu tô trajadinho, com meus reliquiados Tá ligado menor? Eu não vou parar Eu não vou parar Eu não vou parar É a hora de hora E aqui, pra cá pra esse bicho mano Eu não vou parar Eu não vou parar